Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o Hermano Trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera O método solo De você estar duplicando carros Rapaziada, exatamente isso Agora galera, com uma melhoria Até que considerável Beleza, mas Também já pra trazer esse vídeo aqui Mostrar pra vocês que tá funcionando Essa melhoria, tá bom galera E tem muita novidade hoje de slot mágico Fica ligado aí Então pra quem não fez faz que vocês Vai criar os seus carros Mod do zero, tá certo galera Com slot mágico tem muita coisa boa Vai ter Mergebens de aeronave ainda hoje E vamos lá ganhar um dinheirinho Pra gente ter dinheiro, pra gente investir Porque a gente vai precisar comprar aeronave Comprar umas paradas, então vamos fazer grana Galera, a parada é o seguinte Pra fazer esse método aqui Eu vou fazer sem o centro de operação móvel Se você quiser fazer, você faz Amém? Eu tenho uma garagem Só essa garagem tem Motos Fag A gente vai precisar ter Motos Fag E o Motoclube Tá bom galera? Eu vou usar a boate Dentro da boate O carro que eu quero duplicar Tá bom? Você pode usar a boate Arena War O Cassino E o Fliperama Dentro desses quatro Propriedades que eu disse Você põe o carro que você quer Duplicar Dentro da minha Vou usar a boate Dentro da minha boate Tem o Easy Beleza? Então galera Pra vocês entenderem A parada é o seguinte Eu vou fazer aquele Frozen de tempo Tá bom? Vou fazer o Frozen de tempo Tá? Aqui já tá dando o horário de Nove e Cinquenta Então galera A parada é o seguinte Eu vou Tá bom? Eu vou fazer o seguinte É Eu vou Já vamos aqui pra Pra melhoria que rolou nesse glitch aqui Vem em veículos Vem aqui no acesso E deixa Passageiro Tá bom galera? Já deixou o passageiro Beleza? Vamos pro modo história Tá bom galera? Vamos pro modo história E a gente vai fazer o glitch de congelar o tempo lá Beleza? Então bora lá Pessoal Chegou no modo história aqui A parada é o seguinte Menu Modo Diretor Beleza? Menu Modo Diretor Tá bom? Aperta menu Interação Vamos em modo diretor A gente vai fazer o seguinte aqui Vamos vir aqui Em Entrar No modo diretor Tá bom galera? Entrar No modo diretor Tá bom? A parada é o seguinte A gente vai congelar o tempo aqui Tá bom? A gente vai congelar o tempo aqui Já pra gente voltar Tá certo? E eu vou explicar pra vocês lá Que vocês vão entender a parada Pra quem não viu ainda Tá bom? Graças a Deus aí Papai do céu O vídeo que eu postei De congelar esse tempo aqui Tá bombando aí na web Beleza? Então vamos lá A parada é o seguinte Menu de interação Vai vir aqui Configuração Põe uma seta Pra direita aqui E aperta X Pra aplicar as configurações No Xbox Ou quadrado No PS4 Tá bom? Apertei Beleza Não vai acontecer nada Tá bom? Agora vem aqui ó No horário do dia mesmo Vamos colocar meia noite E aqui embaixo Clima Aí a gente aperta pra aplicar Aí vai dar tela preta Meia noite Amém Tá bom? Volta aqui pra cima E aperta o Y Ou triângulo Pra parar o tempo Tá bom? Bem aqui ó Parar o tempo Aperta aí ó Parei o tempo Tá bom? Parei o tempo Vamos fechar aqui Ei gordinho Puta Que pariu Vai querer Ó B ó Olha lá galera Meia noite e cinco O tempo tá travado Tá certo? Então agora a gente vem aqui ó Jogo E vamos carregar um novo jogo Qualquer jogo que a gente tiver Tá bom? Vai vir aqui Vai começar a iniciar o modo história Eu vou dar aquele corte no vídeo Tá bom? E aí galera Eu vou aparecer já lá Na sessão de convite Eu vou carregar o modo história Do modo história De ter online Sessão de convite E pum E volto com vocês lá Pra ficar curto o vídeo Que tá demais mano É muito vídeo grande Vamos lá Galera Veja aqui ó Cheguei na sessão de convite Tá bom? Meia noite e dezenove Então eu fiz o glitch Era Que era galera? Nove horas né? E aí eu fiz o O congelamento do tempo Meia noite e dezenove Cravado Se você chega aqui Pô mano Eu fiz o trâmite aqui E apareci Congelado no horário de dia Não tem problema Aperte start Criador Tá bom? Vem aqui GT online Criador Fica no criador Equivalente Assim pra você entender Vamos supor Você apareceu É Cinco horas da tarde Tá bom? As dama da noite Que a gente vai usar As garotas de programa Aqui do jogo Elas aparecem As vinte e duas Em diante Até as quatro Se você Aparecer com o tempo Congelado Cinco horas da tarde Você vai precisar Tá bom? De mais É Mais sete horas Tá bom? Mais cinco horas Pra dar As As vinte e duas horas Tá bom? Aí vai dar As dez horas Tá bom? Cinco horas da tarde Seis Sete Oito Nove Dez Mais cinco horas Aqui do horário Do jogo No nosso horário Uma hora do GTA É um equivalente A um minuto aqui Da vida real Então se você Um exemplo Apareceu cinco horas da tarde Congelado Você vai ter que Subir pro criador Ficar lá no meio do criador Cinco minutos Às seis Seis pra aparecer Às onze E aí volta Cria uma sessão de convite E volta pro GTA Você vai ver que você vai aparecer No horário Certinho Como eu já fiz Perto da Era nove horas E aí apareci travado Às meia noite Dezenove Tranquilo Ok? Então galera A parada é o seguinte Vamos entrar Tá bom? Eu tenho fajo Só na garagem do Del Piero Você pode fazer Em qualquer garagem Sua Contanto que você Você tenha É Moto Somente nessa garagem Eu tô fazendo sem o centro de operação móvel Se você quiser fazer com o centro de operação móvel Não importa que garagem que você vai Ter fajo Você vai salvar no centro de operação móvel Como eu tô fazendo sem Eu preciso É... Saber aonde eu tenho a moto fajo Pra que eu volte com o carro Duplicado Pra me salvar Então só nessa garagem tem moto fajo Tá bom? Moto fajo Vocês compram Pra quem não sabe Vocês compram no site da Sanandras Tá bom galera? Aqui ó Organizar por preço Moto fajo Beleza? Vai precisar do motoclube também Aqui nessa garagem Você sempre deixa um carro Que não é um carro armado Porque as damas da noite Não entram em carro armado Tá bom galera? Então tá cheio Garagem cheia Tá bom? Você pode pôr nove fajo E um carro Sem seu armado Eu tenho dois Esse aqui já tá duplicado Então vamos lá Vou mostrar pra vocês Os picos que tem Que tem as damas da noite Trabalhando ali Tá bom galera? Então vamos lá ó Eu tô fazendo com a boate Tá bom galera? Eu tenho uma boate ali Estrategicamente Tá? Olha aqui galera Dama da noite já apareceu aqui Tá bom? Olha aí ó Tá bom? Aqui nesse pico tem Tá bom? Aqui tem Dama da noite Tá certo? Já vem loirona Olha só hein Olha Vou dar aquele zoom Chega bebê Oi hein Topzera Tá bom? Ela curtiu o carro mole moleque Ó A parada é o seguinte É A minha boate Tá bem aqui galera Tá bem aqui ó Vou mostrar pra vocês No mapa Só que eu vou mostrar Mais um pico aqui Que tem Mais menina Olha só bebê Olha aqui ó Mais meninas aí Das damas da noite Mais um pico aqui Tá bom? Beleza? Olha aí Ela tá trabalhando Tá certo? Dama da noite aqui Tá bom? A galera A parada é o seguinte ó Boate A boate onde eu vou usar Pertinho ó A garagem tá ali A boate tá bem aqui ó Eita bicho Bate não Porque senão a menina sai Tá bom? Ó A parada é o seguinte A boate tá bem aqui galera Muito perto da minha garagem Onde eu vou salvar o carro Tá bom? A boate tá bem aqui Olha só Que topzera Minha boate tá bem aqui Galera Olha a estratégia Garagem Eu vou salvar o carro Que eu vou usar as motos Que vai perder Tá aqui E olha onde tá A garagem da boate Do lado Então eu faço esse percurso Pra mim eu faço mais fácil assim Eu gosto melhor assim Mas você pode como eu disse Certo? Aqui dentro dessa boate Tem o carro que eu quero duplicar Pessoal e aqui ó Bem perto da boate Mesmo também Aqui no final Vem aqui no final da viela Olha só Temos mais uma Dama da noite aqui ó Não assusta não bebê Calma Ó Mais um lugar Tá bom? Essa aí saiu correndo Foi mal Foi sem querer Tá bom? Ó Na rua aqui ó Segue direto aqui ó Tem mais um local Deixa eu ver se minha loira tá aqui dentro Tá aqui dentro É Aqui ó Aqui bem aqui também tem Tá bom? Bem aqui ó Tá bom? Aqui também tem Dama da noite Beleza? Então vamos lá pra fazer o glitch agora Galera a parada é o seguinte A gente deixando Deixando o acesso A Passageiro Não vai precisar A gente travar as portas As duas Somente A porta Da Nossa Dama da noite aqui Tá bom? Então você pode vir aqui ó Vou encostar na parede aqui ó Tranquilo Tá bom? Pode vir aqui ó Ó Ó Encostar a porta dela Encostar aqui ó Encostou Vem Veículo Passageiro Deixa como passageiro Tá bom galera? Antes de sair Você vai fazer o seguinte Vai pôr uma arma E vai dar um tiro Pra assustar Ó Dei um tiro pra assustar Olha lá ó Ela ficou assustada Agora eu saio do carro E ela não sai Ela fica aí Então agora Não precisa travar As duas portas Somente Coloca o acesso A veículos A passageiro E pronto Tá bom? Corre aqui Vem Motoclube Como eu falei Precisa ir do Motoclube Dar uma corridinha Aqui ó Poder ter parado Pro carrinho Um pouco mais longe Né? Aqui ó Agora vem E chama a Fajo Que é daquela garagem lá Eu não tenho Fajo Em outra garagem Chamei a Fajo Tá bom? Vou entrar aqui Na minha boate Beleza? Então aqui eu vou tirar O carro que eu duplicar Você vai agora Onde você tem carro Que você quer duplicar Ou no cassino Ou na arena Ou no fliperama Qualquer uma dessas propriedades Você consegue fazer esse grit Tá bom galera? Tranquilo Eu tô fazendo Sem centro de operação móvel Tá certo? Então eu tenho que voltar Com esse carro Que eu vou duplicar Lá Pra vaga da Fajo Então eu tenho que saber A Fajo que eu chamar Eu tenho que saber Que garagem que é Pra mim voltar O carro duplicado Pra mesma vaga E a garagem tem que tá cheia Tá bom? Não precisa matar Dama da noite Olha a placa 979 Vou bater no carro aqui Tá bom galera? Pra dar um acesso ali Pra ela poder Sair do carro Vamos ver se ela consegue Sair do carro Sai bebê Fica assustada não Sai do carro Quando quer te matar Tá bom galera? Ali ó Ela vai sair agora Tem que sair Vai filha Meu Deus Não vai sair não Bicho Vai sair não? Ah lá Saiu Beleza Ela saiu do carro Não precisa matar ela Pegou a placa 990 Tá bom galera? Meu Deus Ela subiu Meu Deus Subiu lá Então tá galera Então aqui estratégia Larguei aqui Dupliquei o carro Já entro aqui Já pego o beco Já acelero Tá bom? Já milhão Cortando becos e vielas Já acelero aqui Del Piero E entro na garagem Que eu chamei a faja Tem que entrar direto Não pode substituir Tem gente que fala Mas dá pra eu substituir Aí vira faja Claro pô Não pode substituir Tem que entrar direto Na vaga Que você chama a faja Por isso que você tem que saber Aonde tem a sua faja E tem que tá a garagem cheia Tá bom galera? E pronto O carro duplicado E já tá salvo Tá bom? Agora eu pego esse carro aqui Que é o mesmo E faço de novo Tranquilo Tá bom? Tranquilo De boa De fazer o método Tá tranquilão galera Tá? Então aqui ó Vou fazer mais uma duplicada Pra vocês verem Que tá fácil Tá bom? Tá fácil Esse carro aqui A gente não perde Tá bom pessoal? A gente não perde Ó aqui mesmo no pico Ó Ó que topzera Vem ruiva Vem neném Sustou? Susta não bebê Tá tranquilo Vem Sustei mano Também o maníaco Louco Subiu em cima da calçada Nossa Olha essa daqui Bicho Nossa Ó Motoma Oi bebê Então galera Pegamos a nossa Dama da noite Aqui com muito carinho Não vai Respeita Essas vagabundas Tem que respeitar As mulher aí Então galera Ó Vamos pra nossa Boate Pra ficar Estratégicamente Tá bom? Vou ali pela rua Debaixo mesmo Um bequinho aqui Ó Um Certo? É Aqui ó Bom Já tá com acesso lá Passageiro Certo? Vou pegar aqui ó Vou encostar aqui Não mano Não vai Não vai fazer nada Precisa pro lugar isolado Ó Travou a porta aqui É Um tirinho Não nela Só pra assustar Ela ficou assustadinha Ela vai ficar no carro Travando o carro A gente corre Não retorna o veículo Não retorna o veículo Corre um pouquinho Pra aparecer a opção De chamar a Fágio Ó Vai aparecer a opção Vamos 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 Cadê? Mais longe Aí Agora sim Aqui ó Muda Apareceu a Fágio Clicou Chamou a Fágio Tá bom? A gente entra na garagem Que a gente quer duplicar Tá certo? Pega o carro Sai com o carro E você vai fazer isso Massivo Infinitamente O horário tá travado Tá bom? Mostrei pra vocês aí Tá travado Então aproveita Tá funcionando Vou trazer Uns esquemas de slot mágico Hoje ainda Mergebenes Um novo método E tudo mais Tá bom galera? Tem bastante vídeo bacana Pra vocês hoje aí Beleza? Veja a placa 979 Esse carro a gente nunca perde O carro base de duplicação A gente nunca perde E o Glitch duplica Com placa limpa Cada carro duplicado Ganha uma nova matrícula Tá bom? Vem aqui Bate no carro Até dar um acesso ali Pra ela poder Sair do carro Não precisa É... Matar ela Tá bom galera? Olha lá Ela saiu Tá bom? Olha ó Pegou a placa 042 Beleza? Venho aqui E agora a gente vai Mesmo esquema Becos e vielas Acelera Vão pra garagem Que a gente chamou a Fagio Nesse momento Pessoal Puta Acelerei demais agora hein Nesse momento Você pode Levar no centro De operação móvel Pra salvar Aí não precisa É... Ficar indo E ele vai parar Na outra garagem Você pode usar o centro De operação móvel Tranquilo nesse método aqui Em vez de você trazer Pra garagem aqui Igual eu chamei Na garagem da Fagio Que eu chamei Eu levo o centro de operação Eu levo o carro duplicado Pro centro de operação móvel Beleza? Espero que vocês tenham entendido Arrebenta o botão de like Assistiu até agora Não deixou o like Não pediu o like Nem no começo do vídeo Tô pedindo o like agora Então deixa o like aí Tamo junto Espero que vocês tenham gostado Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto E até o próximo vídeo